Olá, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou contar toda a minha trajetória de ser mãe aos 40 anos Bom, eu prometi esse vídeo desde o comecinho, quando eu comecei a falar da minha jornada aqui, da minha gravidez e é um vídeo que eu acho muito necessário porque quando eu estava procurando engravidar eu não achava muito conteúdo sobre isso, então eu preferi vir aqui e fazer, de repente, poder ajudar alguma mãe poder ajudar alguma pessoa que queira engravidar, dizer aqui quais são as minhas opiniões a respeito de ser uma mãe de 40 anos e contar um pouco da minha jornada, de fato, do início ao fim Eu falava que eu queria engravidar depois dos 35 anos Eu não sei se vocês sabem, eu sou atriz e tem muito essa coisa, né, da mulher, da atriz ser bem-sucedida até os 35 anos Hoje nem tanto, mas assim, antigamente era um pouco assim, né, se você não aconteceu até os 35, você não acontece mais E claramente eu tinha essa mentalidade também, que eu falava que eu ia dar 200% de mim até os 35, né, e se nada desse certo eu ia engravidar E fato aconteceu que chegou 35 anos, eu não tinha engravidado, não ganhei nenhum Oscar e deu um zum 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 na minha cabeça E aí foi quando eu comecei a tentar engravidar Eu me casei aos 33 anos e coloquei um implante no braço, eu realmente esqueci o nome do implante, eu vou tentar lembrar e colocar aqui no vídeo Eu tinha esse implante por 3 anos porque eu falei assim, pronto, agora eu estou casada, né, pode ser que eu engravide aí E eu não queria, né, porque eu ainda queria dar esse gás aí nesses últimos 2 anos aí na minha carreira Eu ainda estava morando na Irlanda e estava acontecendo umas coisas legais lá pra mim Então assim, eu de fato não queria realmente engravidar logo de cara E aí chegou 35 anos, né, todo aquele balanço que, né, na vida de uma artista a gente faz, né, na minha cabeça Deu um zum total, assim, uma loucura porque me vi ali, né, mulher aos 35 anos, deixei algum sonho Não é que eu deixei o sonho de ser mãe pra trás, é porque na verdade eu não tinha muita certeza se eu queria ser mãe mesmo de fato Ou se era o relógio biológico, né, pulsando, ou se era a sociedade pressionando, ou se era o fato de eu já estar casada O próximo passo seria engravidar Eu, de fato, eu não sabia Então eu precisei sentar comigo mesmo, analisar de fato a situação, né Eu falo muito de terapia aqui, mas é porque realmente é uma coisa que me ajudou muito Eu tive muito medo de fazer terapia a minha vida inteira Porque eu vou lá, ah, eu vou descobrir mais problemas do que eu já tenho E muito pelo contrário, eu teria menos problemas se eu tivesse começado a terapia muito antes Talvez um dia eu faça um vídeo só falando disso aqui também no canal Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários E eu realmente percebi que, de fato, eu queria engravidar, queria mesmo, queria viver a maternidade Eu já falei aqui que a minha mãe é falecida E pra mim era poder também ter a oportunidade de conhecer a minha mãe por um outro viés Porque ela sempre foi mãe, né Ela foi mãe de quatro filhos E eu queria poder entender ela por essa outra ótica também Uma maneira de dar continuidade aí à vida dela, né, pra mim Claro que muito sim, eu queria muito ter um filho, viver essa experiência Viver a alegria de poder, né, cuidar de um ser humano De realmente cuidar, de fazer essa criança crescer Poder dar um futuro legal, na medida do que eu posso E me entender também como ser humano Entender o que a maternidade faz com a mulher Eu queria viver essa experiência de fato Mas também queria muito poder entender a minha mãe através da maternidade Então decidido isso, decidido que era de fato o que eu queria Eu tirei o implante E, né, de acordo com a internet De acordo com os médicos, de acordo com o que eu pesquisei Falar assim que você tirar o implante é facinho de engravidar Conheço pessoas que engravidaram no próximo mês No mês seguinte, já tava grávida E eu falava, ai que ótimo, né Vai acontecer comigo também E a gente tava nesse processo de se mudar pra Londres, né Então, né, falei, ah, legal, casa nova, vida nova De repente vem uma criança aí E nada Quando deu seis meses, eu liguei pra médica aqui, né Pra falar, olha, eu tô tentando engravidar Não tô conseguindo, blá, 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 blá Expliquei tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês aqui E aí, ela falou isso pra mim Olha, você tá tentando engravidar só seis meses Espera dar um ano Se de fato com um ano você não engravidar Você procura um médico E aí vai atrás de, né De acordo com o que o médico falava Você faz o que tem que ser feito E foi o que eu fiz Esses seis meses aí tentando engravidar E aí começa a ansiedade todo mês Olhando no aplicativo Se a menstruação desceu Quando você tá no período fértil E tal, tal, tal Então, assim, não foi uma jornada legal pra mim Assim, esse primeiro ano Assim, eu fiquei muito ansiosa Fiquei muito triste E não acontecia Aí, quando deu um ano Que eu tava tentando engravidar Isso foi, acho que na pandemia, viu Na pandemia É, acho que deu um ano, assim E aí eu fiquei muito triste Nossa, falei assim Na verdade, fiquei triste Por não ter engravidado Porque eu teria que ligar pro médico E a gente sempre fica com medo, né Da resposta do que pode ser E fiquei também, assim Animada ao mesmo tempo Porque, olha só, na minha cabeça Eu falei, pandemia Nossa, vai ser ótimo Maridão em casa Eu em casa Não temos que, né Ficar correndo atrás das coisas De nada Vai ser ótimo Vai ser perfeito pra engravidar Mal sabia eu Que seria a pior época, né A gente não sabia Que a pandemia ia ser tudo o que foi E eu tava muito tranquila Eu até tive uma pandemia Tranquila Já o meu marido Foi horrível pra ele Assim, foi horrível Então, né Pra fazer filho Precisam de duas pessoas Até então, né E não rolou pra ele Assim, ele não ficava bem Ele não tava à vontade Ele muito ansioso Com o trabalho Com essas coisas, né Eu brinco, né Capricorniano, né Sem segurança Então, pra ele Assim, foi muito difícil Então, óbvio que Quando eu tava animado Ele não tava E quando ele tava animado Também não tava, né Porque você precisa Tá ali fértil, né Pra acontecer E aí, nisso Eu lembro da gente Ter ligado pra um médico Aqui na Inglaterra A gente fez um Zoom Um médico muito legal Inclusive É... Explicamos pra ele Que de fato Eu não tinha engravidado ainda Falou assim Primeiro vocês vão Façam o exame Pediu pra eu ir Fazer um espermograma Pediu pra eu fazer Todos os meus exames E falou assim Se der alguma coisa E vocês queiram fazer E aí De acordo com a nossa idade Ele já falou Que seria melhor Fazer A in vitro Tem uma outra Antes dessa Que é tipo Uma inseminação Ele falou assim Pela nossa idade A gente já tava Eu já tava, né 35, 36 É... E pra gente já Tentar fazer O... A in vitro Justamente pra não perder Muito tempo, né Porque a in vitro Nem sempre acontece Na primeira tentativa Então você vai Tentar fazer mais vezes Então já que eu queria Tanto era melhor A gente já começar Pela in vitro Que era Mais efetiva No nosso caso E pra Antes disso A gente procurar É... Tentar fazer Essa in vitro Pelo NHS Porque O Steve não é fumante Eu também não era Até então Como eu não tinha Nenhum motivo Aparente Pra... Pra... Né... Pra... Como é que fala? É... Fazer tipo assim Eu não tinha nenhum Fator muito dominante Assim Tipo Não se explicava Por que que eu não tava Engravidando Pra gente tentar Fazer aí Com... Com esse médico Né... Tentar fazer No hospital público Porque a gente é direito Praticamente, né Porque a gente não é fumante A gente não tem Nenhum filho De outro casamento Então acho que Essas são as coisas Que pode fazer É... As coisas que Precisam Como é que eu posso dizer São as regrinhas Que tem aí Pra você poder Ter esse plano Pelo NHS E aí Legal Aí fomos Aí eu fui Atrás disso Só que O médico Aí quando eu fui lá É... Eu ainda Eu tava com o meu visto Ainda de Extensão Então eu não tinha direito A... A questões públicas Aqui, né Eu não tinha direito A... A... Direitos públicos Né... Funds Então eu não pude Fazer também E também Porque a taxa Também Os nossos impostos A gente paga muito mais Tinha uma coisa lá A ver com o imposto Que como a gente paga muito A gente Tecnicamente A gente tem condições De fazer um IVF A não ser Pelo governo Digamos assim Graças a Deus Mas assim Infelizmente Não pudemos Fazer Aí pelo público Então a gente tinha que fazer Tinha que fazer privado E aí A gente Aí começou, né A gente não Não podia fazer Na pandemia Porque, né Não tava rolando É... Não podia fazer pelo público E se pudesse fazer pelo público Também Eu teria que esperar Oito meses Pra... Pra ir Pra primeira consulta E pra quem Tá tentando ter filho Sabe como que é E pra quem, né Tem aí um pouco de medo Da idade Já tá avançando, né Porque colocaram Tanto na nossa cabeça E que a mulher Passou dos 30 Ela não vale nada Pra ter filho Que isso Acaba mexendo muito Com o nosso emocional E... Pra quem tá tentando ser filho Sabe que, tipo O tempo É uma coisa Muito importante Pra quem Tá tentando engravidar E principalmente Pra quem Tá tentando engravidar É... Via in vitro Então Foi muito desesperador Pra mim Assim Foi uma época Muito difícil Eu... Tava muito 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 mal Assim De não poder Fazer Essa... Essa... Fazer, né A in vitro Porque tava em pandemia Não podia É... Porque Não podia fazer No NHS E também Tava em pandemia Então assim Mesmo que eu quisesse fazer Privado Não teria como Então assim É... Eu acho até que Tinha que ter Alguma pesquisa Algum... Algum, sei lá Algum TCC Aí Algum... Algum papel Aí Algum documento Falando das pessoas Realmente que Queriam ter filho Na pandemia E não conseguiram Acho que até chegou A sair alguns Dois artigos Sobre isso De como isso Acabou prejudicando Muito a família Que tava tentando Engravidar Via in vitro E aí É... Passou a pandemia 2021 Eu E o meu marido Graças a Deus Somos muito abençoados A gente tem condições E fomos Pra Praga Fomos lá Tentar fazer Uma in vitro lá A gente fez Todos os exames Aqui E mandava Esses exames Por e-mail Pra clínica E aí Depois A gente teria Que ficar lá Em duas semanas Pra... Pra fazer Todo o processo Por que que eu não escolhi Inglaterra Porque a Inglaterra Tem muita clínica E... Eu até fui Em uma clínica Aqui Lembrando agora Eu fui em uma clínica Aqui Muito famosa Inclusive Num bairro Nobríssimo Aqui E não gostei Do tratamento Lá Era... Você claramente Via que as pessoas Estavam se preocupadas Só com o dinheiro Tipo A gente mal saiu De lá Eles já estavam Mandando Um... O número Lá Tipo Pedindo o pagamento Lá Uma coisa assim Tipo A gente literalmente Saiu na porta Da clínica A gente percebe E as perguntas O jeito que eles Conversavam com a gente É... Eu não gostei Mas a gente acabou Fazendo os exames Que são pedidos lá Exame pra ver meu útero Pra ver se tá tudo ok É... Pediram o espermograma E aí... Ai... Nossa Quando eu lembro É porque Nossa É muita coisa E aí Comigo não tinha nada Não tinha nada de errado comigo Útero limpíssimo Inclusive Meu útero foi super bem elogiado Por todas as clínicas que eu fui Eu não sei o que tem dentro do meu útero Mas todo mundo fala Nossa Que útero lindo que você tem Eu não sei o que isso significa Não sei se isso é pra tipo Animar a gente Mas eu ouvi isso Pelo menos umas três vezes Onde eu passei E no... E o Steve fez o espermograma No espermograma Dizia que ele tinha... Como é que é o nome? Morfologia Que é quando os espermas tem duas cabinhas Eles estão meio que deformados E... Dizem que eles se renovam e tal Mas na época ele tinha essa morfologia Então por isso a gente teria que fazer a in vitro ICSI Aí pesquisando todas as clínicas Eu falei Eu não gostei daquela clínica em Londres Vamos ver se tem outras clínicas em Londres Tinha várias outras e eu não gostei de nenhuma delas Porque é óbvio que eu entrei nos Facebooks Os grupos de Facebook E eu via muita... Muita opinião Eu via as mulheres reclamando Que tipo, falhou Que não tratam bem Que sumiram com os exames Que sumiram com isso Que sumiram com aquela coisa Tipo assim, eu não achei nenhuma legal E tinha muito encorajamento pra fazer Em outro país Ou fazer na Espanha Ou fazer na Dinamarca Em Praga Ou... Na Grécia Eram assim os lugares que eu mais via Na Dinamarca eu liguei Porque eu casei na Dinamarca Então assim, eu falei assim Ah, seria legal poder ter um filho lá É tudo muito emocional, gente Mexe muito com emocional E aí eu falei assim Ah, vai ser legal poder fazer lá E tinha que ligar pra clínica Eu tinha que ligar por Skype Eu tive que colocar crédito no Skype Pra ligar pra clínica Porque eles não atendiam de outra maneira E... Geralmente a consulta inicial Você pode fazer online Quando eu liguei pra essa clínica Eles falaram que não Que eu teria que ir lá pessoalmente Fazer essa entrevista Porque lá eles tinham tipo A maior taxa de parto lá Digamos assim, né De sucesso, né E aí eu falei assim Nossa, não vai dar, né Porque não vale a pena ir lá Pra ir lá só pra ter uma consulta inicial Pessoalmente Porque assim Não era na capital da Dinamarca Eu tinha que chegar na capital da Dinamarca E ainda pegar tipo um carro Mais três, quatro horas Pra chegar nessa cidadezinha lá Então assim Eu achei muito burocrático Então eu acabei não indo pra lá Pra Grécia Tinha muito Tinha bastante sucesso lá também Mas parece que é tipo É a meca pra onde todo mundo vai Pra tentar ter filho assim E parece que é toda uma indústria lá Tinha hotel já perto Você sai do aeroporto Já tem hotel perto A clínica é do lado Tinha umas coisas assim E tinha um doutor Muito bem falado lá Mas pelo que eu li Parece que é tudo muito assim É tudo muito por comissão Sabe Você fica nesse hotel Você vai nesse lugar Você vai nesse médico Parece que tem muito sucesso Mas eu achei que Tava muito demandado lá Muita, muita gente E eu também tipo Eu não sei o quão bem inglês Eles falavam É... Eu não falo grego Eu achei que seria um pouquinho complicado Mas eu considerei muito Ir pra lá Sabe? E daí... A Espanha Também pensei na Espanha Só que não Fiquei muito animada com a Espanha Porque eu não via muito Muitos reviews mesmo, né? E também eu queria ir pra um país Que eu nunca fui, né? Eu falei Ah, já que eu vou fazer isso Eu vou pelo menos Ou iria na Grécia Ou na Dinamarca É porque é um caso especial, né? A gente casou lá Ou porque... Ou... Tipo, a Espanha Eu já fui na Espanha Eu falei Ah, pelo menos a gente vai Pra outro lugar E aí O que que acontece? Um amigo do meu marido Do trabalho Ele foi pra praga E teve o filho dele É engraçado Que quando você começa a falar Sobre, em vitro Com as pessoas Você acaba conhecendo Um monte de gente Que fez em vitro Um monte de neném Que tá por aí Tudo feito por in vitro Só que as pessoas Não falam, assim É uma coisa muito solitária Então quando você se abre Você entra nos grupos Você meio que Abre o universo Assim, a parte E aí Uma coisa muito legal Do meu marido É que ele abre as coisas, sabe? Ele não é esse homem Que cala Que não fala dos sentimentos E ele conversava Com os amigos dele A respeito disso E o amigo dele Falou Ah, eu fiz Minha mulher, inclusive Tá grávida Por IVF, né? Eles tentaram Uma vez Não deu certo E tentaram outra vez E ela tava Ela tava Tava grávida Já tava pra ganhar Um neném, inclusive E ela fez em praga Então a gente pensou Dá aquela coisa, né? Alguém que você conhece Alguém que tá ali Todo dia Conversando com você E te recomendando E aí ele falou Da clínica que ele foi Que eu já até Tinha olhado Já conhecia A clínica Por pesquisar bastante E aí Ele realmente Ele recomendou Essa clínica Que a gente Acabou indo Então fomos Decidimos por praga E aí é isso Eles Você faz Uma Entrevista Online Primeiro No Zoom Eles pedem Esses documentos Aí O espermograma A coisa do útero E aí De acordo com isso Eles falam Que você tem que tomar Aí eu tinha que tomar Umas injeções Pra estimular O meu útero A A produzir Mais folículos Né? Pra que É Eu produza mais óvulos E aí eu tinha que tomar Essas injeções Aqui em casa E Tinha mais Alguma outra coisinha Lá Aí Pediram pro Eu tive que tomar Umas vitaminas E tal Pra Pra limpar O espermograma dele Porque parece que A cada três meses Dependendo do Dependendo de Como o homem tá Seu homem tá Estressado ou não Acontece É Isso na qualidade Dos espermos dele O O A morfologia Ela não é tão ruim Porque ele meio que Se renova Só que assim Tem homens que tem A quantidade de De esperma muito baixa Tem homens que tem Inexistente Então realmente Você tem que passar Pela ICSI É um processo Mais complicado Mas no caso Do Steven Ele só meio que Tinha que renovar Esses espermas mesmo E Aí Fizemos isso E aí assim Quando a sua menstruação Vem Você tem que Você tem que Pra lá É porque Foi em 2021 Gente Eu tô precisando Lembrar aqui Eu lembro que Tipo Eu tinha que Na verdade Acho que é Eu tinha que Tomar as injeções No segundo dia Da minha menstruação Porque eu meio que Já deixei Meu anel caiu Já deixei Adiantado Marcado Pra ir lá Pra Praga Era mais ou menos Em setembro Olha aqui Gente Que loucura Olha só Guarda essa informação Era A gente tava Marcado Pra ir em setembro Pra lá E aí Quando a minha Menstruação Veio Parece que Eu tive que Adiantar Pra agosto E aí Quando foi Aí Você liga Né Pra eles E fala Ah minha menstruação Veio Aí eles falam Começa as injeções Agora Aí eu começava As injeções Aí parece que No sexto Sétimo Dia Eu tinha Que voar Pra praga E aí Amém. Lembrando que a gente ainda tava naquela coisa, né, de, tipo, liberar naquela época, tava liberado pra ir pra viajar, só quem tivesse situações médicas e tal, coisas assim. E aí, chegando no aeroporto, a moça falou que a gente não podia viajar, só eu podia, o Steven não podia. Aí ele falou, mas eles precisam de mim lá, né, porque a gente tinha que colocar lá no potinho pra eu engravidar, né. Aí ela, não, ele falou assim, moça, aeromoça, eu preciso estar lá, é uma in vitro. Aí ela, ó, tá, tá, entendi. E aí a gente teve que preencher o formulário lá, que não avisaram pra gente que a gente tinha que preencher antes, e a gente, tipo, tentando preencher o máximo possível, porque, tipo, o avião já tava pra sair, assim. Aí, chegando lá, no primeiro dia a gente foi lá na clínica, aí eles refizeram o espermograma do Steven, refizeram, olharam os meus folículos lá, e... acho que é folículo que fala, né. E aí o espermograma do Steven não deu nada, não tinha nada com ele, nada de errado com ele, e não tinha nada de errado comigo. E eles estavam vendo 12 óvulos, né, 12 óvulos, e parece que 6 estavam bons pra tirar, uma coisa assim, enfim. Aí eles tinham, eu não sei se foi nesse primeiro dia, foi no segundo dia, eu lembro que eles falaram que eu tinha lá esses 11 óvulos, 11 folículos lá. Aí eu não lembro se foi no primeiro dia ou se foi no segundo dia, que a gente foi lá pra retirada dos óvulos, vou até colocar aqui as fotos disso, olha só, eu tenho foto guardada até hoje. Isso foi eu lá na clínica, já pronta pra entrar em cirurgia, pra eles retirarem os meus óvulos. Aí, quando eles retiraram os óvulos, eles conversaram com o Steven, e o Steven não tava com a cara muito boa. E eu estava feliz, né, porque falei, ai, 12 óvulos, nossa, vai dar super certo. Aí o Steven chegou e falou assim, ele mesmo que me deu a notícia, ele falou assim, retiraram 6 óvulos desses 6, só 3, tá bom, pra implantar. Aí, tipo, eu fiquei muito mal, assim, eu tentei não ficar muito mal pra não mexer em nada no meu organismo, mas assim, eu lembro de ter ficado chateada e tipo, ok, se tiver que ser, vai ser. E com ele não tinha nada de errado também. Mas é tudo contágio, é tudo questão de tempo. A IVF é muito ruim, a IVF em inglês, em vitro, é muito ruim, porque assim, é todo dia, é uma novidadezinha, todo dia você reza pra alguma coisa, sabe? E aí, tiraram o meu óvulo, pegaram o desfame de Steve, iam colocar no pratinho, né, deixar no lugar congelado, que o processo de congelamento é o que faz ser o X, tem uns que é natural. E a gente ainda fez em uma que eles monitoravam o embrião a cada 10 minutos, a própria máquina tirava fotos, assim, sem você ter que ficar abrindo a geladeira, porque esse processo de abrir pode ser que estrague o embrião. Então eu já quis, eu esqueci o nome desse processo agora, mas é tipo uma geladeira mesmo, que tipo, eu vou colocar aqui no vídeo, que a própria máquina tira foto e a cada 10 minutos vai falando o estado do embrião, como que tá, se está evoluindo ou não. E paguei também pra ter uma cola, pra quando implantasse em mim, essa cola ajudasse realmente que o óvulo ficasse implantado no meu útero, né, pra ele grudar mais, ele não soltar, porque se solta aí não acontece a gravidez, digamos assim. Então eu lembro de ter pago por esses serviços, assim, porque eu queria muito engravidar, queria muito. Uma coisa não muito legal, eu lembro que eu tava com 38 anos, uma coisa não muito legal lá na clínica, uma clínica de, né, pra ter filhos, é que eles me passaram tudo isso e tal e tal. A nossa assistente, ela era muito legal, muito direta e tal e tudo, mas aí quando eu cheguei lá pra conhecer ela pessoalmente, ela não, uma outra moça pessoalmente, médica lá, sei lá que porra que era aquela mulher, eu falei, é, mas eu tenho 38 anos. Ela, é, né, tipo, então, é por isso que você não tá grávida, sabe? Tipo, no primeiro dia, sabe, tipo assim, eu tô numa clínica pra ter filho, a mulher fala um negócio desse, pra uma pessoa que tá querendo engravidar. Fiquei muito mal, porque eu esperava esse tratamento aqui da Inglaterra, né, que, tipo, a partir dos 35 você já é considerada uma mulher geriátrica, né, uma mãe geriátrica. Só que eu não esperava isso numa clínica pra ter filho lá, sabe? Eu fiquei, assim, revoltada no dia, eu lembro. Enfim. E aí, aí começa o negócio, né, beleza. Fizeram aí essa transição, né, essa conjunção aí, e aí você tem que esperar cinco dias para o embrião se desenvolver. E aí, o que que acontece, gente? Todo dia de manhã, olha, só de lembrar a vontade de chorar. Todo dia de manhã, eles mandavam um e-mail. Olha, o seu óvulo evoluiu, blá, 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 blá. E o medo de receber um e-mail no dia seguinte falando que os óvulos não evoluíram. Gente, é uma coisa muito ruim. Porque, assim, você tá em um lugar lindo, que eu não podia beber, porque eu ia fazer o tratamento. O Steve não queria beber pra não me desanimar. E você, a gente já tinha visto praga muito pequeno, né, tipo, onde a gente ficou. Então, assim, não tinha mais o que fazer, sabe? Assim, a gente ia ficar do lado duas semanas, assim, né? E já tinha se passado uma semana e, quer dizer, esses cinco dias a gente tinha que ficar esperando. Não tinha mais o que fazer, de andar pra cima e pra baixo. Tentando pensar em outra coisa, mas, assim, olha, a gente tentou ficar o mais tranquilo possível, assim. Mas tinha horas que não dava mais, sabe? E, assim, você não podia comer mal, porque você ia fazer um tratamento, né? Você queria estar comendo saudável. Tipo, assim, tudo, tudo, tudo era envolto a esse momento, assim. Olha, você tem que ter uma estabilidade emocional fortíssima. E tem que ter um parceiro muito bacana mesmo. Você tem que ter alguém que realmente queira ter filho com você. Porque eu já ouvi histórias de mulher estar lá nesse processo que é horrível e a pessoa não tá muito afim, sabe? Então, é muito difícil isso. Mas, graças a Deus, a gente tava lá e todo dia a gente tava recebendo um e-mail positivo falando que os três óvulos estavam evoluindo muito bem. Um, dois em categoria A, que seria muito bom, e um em categoria B. E eu lembro da minha sogra também querer participar do processo e querer saber tudo que me dava até um pouquinho de tristeza, tadinha. Todo dia a gente falava pra ela também. Então, assim, é uma coisa que envolve toda a família, né? E aí, enfim, chegou sexta-feira. Todos os óvulos estavam muito bons. E a gente teria que ir pra clínica pra implantar dois ou um. E é aquilo, né? A gente ficou muito feliz que tinha... Porque só, no caso, só tinha três, né? Eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas, assim, tiraram 12... Tinham 12 folículos, tiraram seis óvulos... Tiraram seis, só que só três bons pra implantar. E aí, no fim, esses três deram muito bom. Então, eu teria dois que dava super bom pra implantar e um que eu podia guardar pra depois, assim. Então, a gente passou o fim de semana pensando, vamos implantar um ou vamos implantar dois? Vamos implantar um ou vamos implantar dois? E... E porque, assim, se implanta dois, eu teria o risco de ter gêmeos, né? E se eu... Eu já tava... Na minha cabeça, eu tava decidida a implantar só um. Porque eu falei assim, se não der certo, eu ainda tenho mais duas chances, né? De implantar, né? Eu teria mais dois ciclos que você tem que pagar tudo de novo, né? Não pagar essa parte da retirada. E aí, eu teria mais dois pra implantar no caso, né? Porque, sabe, ia lá se eu ia conseguir tirar mais óvulos depois numa outra. E a gente foi lá pra clínica na segunda-feira, animado, assim. Ai, vamos implantar um ou dois? Ainda ficava brincando, assim. Aí, eles chamam pra sala pra conversar, né? E aí, início de conversar, o que eles falaram? Que eram oito da manhã. Falaram que, por volta das sete, sete e meia, os próprios óvulos, eles se deterioraram. Pelo meio, assim, tipo... Tava tudo, as células todas crescendo. E deu alguma coisinha lá no meio que ele mesmo começou a escorroer. Os três. E eu não implantei nada. Eu não cheguei nem a implantar. Eu não cheguei nem a ficar grávida, né? Porque a gente fala que a gente sai de lá grávida quando implanta, né? Que aí é só um processo de, tipo, se a grávida vai se desenvolver ou não. E no fim, nem implantar. Implantamos. Ai, eu fiquei mal. A gente ficou muito mal. Passamos o dia lá no hotel, nem saímos esse dia. Ficamos lá no hotel, triste. Conversamos com a mãe do Steve. Foi até bom poder desabafar. E aí, acho que por falta das quatro horas da tarde, assim, o Steve falou... Bom, a gente teria que ficar aqui mais uma semana. Não tem nada mais pra fazer. A gente já viu tudo que tinha pra fazer em Praga. E parece que lá na... já tava liberado pra viajar pra Espanha. Aí o Steve falou... Que tal a gente ir pra Ibiza? Porque uma parte do tratamento a gente não precisou pagar. Aí ele falou... Vamos pra Ibiza, então. Aí eu falei... Vamos pra Ibiza. Aí vamos pra Ibiza. Aí postei só, tipo assim... Ai, finalmente tomando um cosmopolitan. Até postei, assim, no... No Face. Quem sabia da situação, sabia que não tinha rolado, né? Porque se eu tava bebendo, é porque eu não cheguei a implantar, né? Então foi isso. Não implantamos. E aí vamos pra Ibiza. E chapamos o coco. Ficamos uma semana lá. Que foi bom também. E foi bom, assim, pra gente perceber que a gente, como casal, saímos dessa situação muito mais forte. E que, sei lá, ia acontecer. Aí uma coisa que animou a gente, na clínica, foi que eles falaram assim, olha... Você não tem nenhum motivo aparente. Não tem nada de errado com o seu útero. Tá tudo ok com você. Você não tem nenhuma trompa entupida, nada. Tá tudo ok. O Stephen também não tem nada. Vão tentando por mais um ano. De repente, pode ser que aconteça naturalmente. E se não acontecer, vocês fazem um novo ciclo. Porque esse era só o primeiro. É quase que natural que o primeiro ciclo não acontece mesmo. Então a gente voltou pra Londres com a cabeça assim, vamos tentar naturalmente. Vamos ver o que vai dar. Vai dar tudo certo. Vamos deixar acontecer naturalmente as coisas. E nisso a gente deixou rolar mesmo, assim. E eu com esse processo, né? Fazendo terapia, tentando entender mesmo se eu queria ser mãe. Se eu queria fazer uma outra in vitro. Eu meio que dei uma... Eu ficava, né? Olhando o aplicativo. Colocando, checando se eu tava fértil e tal. Ainda tava nesse processo. Mas aí, pra... Isso quando foi? Isso de 2020... Isso foi em setembro de 2020... Agosto, setembro de 2021. Aí, passou, né? 22. Também aí, planejando, não planejando. Aí, o que acontece? Novembro de 2022. Eu fazendo a minha terapia. Eu, né? Analisando a minha vida. Cheguei à conclusão que eu estava muito bem se eu não fosse mãe. Eu coloquei na minha vida assim. Seria muito legal. Muito legal ser mãe. A nossa relação tá uma relação boa. Se a gente tivesse um filho, seria um bônus pra mim. Realmente, seria joia. Mas, eu não me sinto menos mulher por não ser mãe. Eu não me sinto menos realizada por não ser mãe. E eu estou disposta a não tentar mais. Não tentar mesmo. Se eu engravidar, vai ser por uma coisa natural. Porque eu não quero mais ficar anotando no aplicativo quando eu tô grávida, quando eu não tô. Quando a menstruação vem, quando eu tô fértil, quando eu não tô fértil. Eu não queria ficar mais traqueando, sabe? E aí, eu tive essa conversa com o Steven e falei pra ele, ó, eu estou disposta a não tentar mais. Se você realmente quer ser pai, vamos sentar, vamos conversar e ver que em conclusão que a gente pode chegar. Adoção. A gente já tinha falado em adoção também, mas era uma coisa que tava meio vaga. Mas o Steven falou, não, eu tô muito bem. Vamos só viver a nossa vida, viajar. Se rolar, rolou. Mas não vamos ficar mais obcecado com isso, não. E cheguei a uma conclusão que era isso mesmo. Que acabou pra gente. Acabou. A gente não ia ficar tentando. Isso foi novembro de 2023. Aí, minha filha, esqueci. Esqueci o aplicativo, esqueci tudo. Esqueci tudo mesmo. Eu já tava animada pra 2023. Já tava planejando um monte de coisa que eu ia fazer. Que eu ia pro Brasil, que eu ia fazer uns negócios lá. E que não sei o quê. Eu tava assim, ó. Vou viver a minha vida, assim. Agora tô aí, vou chegar nos 40 anos. Vai ser ótimo. Eu tava com 39. Então, eu falei assim, 40 anos, vida nova, vida, vamos que vamos. Janeiro de 2023. Eu, sentada no sofá, me lembrei do aplicativo. Isso foi, eu acho que dia 9 de janeiro. Aí, eu olhei o aplicativo e vi que eu não coloquei a minha menstruação. Porque eu esqueci mesmo, gente. Eu esqueci mesmo. Porque às vezes eu colocava até... Eu não, às vezes, não traqueava, mas colocava a minha menstruação. Lá, o dia que veio. Aí, eu abri o aplicativo e falei, gente, minha menstruação não veio. Porque eu não marquei no aplicativo. Eu tinha certeza que eu tava grávida. Ali, eu tinha certeza que eu estava grávida. Absoluta certeza. Era um dia que o Steve tava trabalhando de casa. Então, eu lembro, eu tinha testes aqui. Tinha vários testes. Testes de... Pra ver se tava ovulando. Teste de gravidez. Só que, como eu falei que eu tinha desistido, eu coloquei esses testes em algum lugar que eu não achava. E eu não queria fazer barulho em casa. Porque eu sabia que ele ia ficar perguntando. O que que é? O que que é? E eu não queria sair também pra não dar desculpa. Ele falou, vai pra onde? Enfim. Falei, amanhã eu faço. Porque eu falei, vai que eu não tô também. Cara, eu acordei assim. Eu falei assim, eu acho que eu tinha alguma coisa pra fazer hoje. Aí eu, o teste de gravidez. Lembrei. Levantei, escovi os dentes. Fui pra farmácia. Eram nove horas. Não tinha nem aberto a farmácia ainda. Eles abrem nove horas. Eu acho que eu cheguei lá às 8h57. Tinha duas pessoas na minha frente ainda. Eu lembro como se fosse hoje. Aí comprei o teste. Aí eu lembro do cara da farmácia ainda falar assim, você quer um papel pra cobrir o teste? Eu falei, não. Tenho 40 anos, né? Vou ficar com vergonha de estar grávida na altura desse campeonato. Tinha 39 ainda. Aí coloquei no bolso, assim. Aí ainda encontrei com a minha vizinha na garagem. Mas eu coloquei a mão no bolso, assim, pra ela não ver. Porque até então eu não sabia, né? E aí fiz o teste. Quando eu fiz o teste, duas linhas positivas. Ai, eu comecei a enxerar. Eu tenho esse vídeo. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Comecei a chorar de alegria. Eu falei, meu Deus, meu Deus, tô grávida. Eu não acredito que eu estou grávida. Não precisei fazer outra in vitro. Veio. E aí foi uma tarde difícil. Porque... Um dia, né? Porque isso era 9 o quê? 9 e 15 da manhã. 9 e 20. Foi o dia mais longo da minha vida. Pra esperar o Steve chegar. O dia mais longo. Meu Deus. Não chegava. Não chegava nunca. Aí lembram daquele bórezinho que eu tinha, que eu falei que eu queria muito vestir na minha neném. Aí eu coloquei esse bórezinho numa caixinha. Coloquei os testes. Vou colocar aqui a foto. E o Steve chegou. Aí quando o Steve chegou, eu gravei ele tendo a reação. E tá aqui o vídeo. Aí vocês já sabem da minha gravidez. Que foi super tranquila. Eu coloquei aqui. Fiz o diário de gravidez. Foi tudo muito bom. Tem o meu parto aqui. Se vocês querem assistir também, tá aí. Meu parto também foi incrível. Foi maravilhoso. E tô vivendo uma maravilha. Estou ainda no meu pós-parto. Posso fazer um vídeo aqui falando como foi. Como está sendo. Sou uma mulher muito realizada. Estou muito feliz com a graça. Com a oportunidade mesmo de ser mãe. De viver a maternidade. Tô agraciada de saber que no meu destino. Tava mesmo pressuposto que eu seria mãe. Então isso é muito legal. Pra uma pessoa que queria tanto, né. Então assim, eu fico muito feliz com isso. Mas, eu queria dizer que o fato de eu estar falando tudo isso é porque assim, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, quando eu tinha 33 anos, eu teria congelado os meus óvulos. Eu não teria colocado um implante pra não ter. Porque naquela época, até então, eu já sabia que eu queria ser mãe. Eu só não queria ser mãe naquela época. Eu queria ser mãe aos 35. E demorou aí 4 anos pra eu engravidar. E nesse tempo eu vi mulheres grávidas. Eu ficava muito triste. Realmente passei por esse processo. Foi muito difícil pra mim. Então eu diria pra você. Se você quer ser mãe. Se você acha que você vai ser mãe com, sei lá. Você está com 20, 25 anos. Não quer ser mãe agora. Congela os seus melhores óvulos. Porque esses óvulos vai estar, ó, bombando aí. Mas se você também já chegou nos 30, 33, esse óvulo ainda está muito que bom. Está maravilhoso. Só não espero demorar muito. Não chega nos 35, 36 e congele. Porque nem vale a pena. Porque aí, na verdade, já é pra você tentar mesmo com os que você tem. Mas se eu tivesse congelado, sei lá, se eu tivesse 25 anos, tivesse congelado, naquela época, com 35 anos, tentando engravidar, Ah, eu estaria com os melhores óvulos. Até porque eu não tenho nenhuma doença. Eu não tenho nenhum histórico. Então, assim, seria uma gravidez ótima. Como foi a minha gravidez? Então, assim, eu tive muita sorte mesmo. Fui muito abençoada. Porque veio natural. E ainda bem que o meu corpo é um corpo muito jovem, muito bom. Que eu não tive nenhuma complicação. Então, no fim das contas, valeu a pena pra mim. Só que eu acho que eu não poderia, não deveria ter passado por tudo que eu passei. Se eu tivesse tido mais informações. E hoje, ainda, eu acho que as clínicas pra congelamento de óvulo tá muito melhor do que antigamente. Então, se você... E é muito mais barato congelar óvulo do que fazer uma in vitro. Então, se você quer ser mãe, começa a pesquisar, começa a olhar. Porque eu acho que você vai ter menos dor de cabeça. E também, você vai se sentir mais segura. Que vai dar certo, sabe? Eu diria isso. Porque, assim, nós, mulheres modernas, nós super evoluímos. Trabalhamos, fazemos um monte de coisa. Só que o nosso corpo, ainda... Infelizmente, o nosso corpo diz aí que é melhor ter filho na faixa dos 25 pra... Dos 23 pra 27 ali. A melhor janela pra se ter filho. Mas, hoje em dia, quem é que tá pronto pra viver nessa idade, sabe? Eu, agora com 40, que eu tô aprendendo a viver, sabe? Então, é... Eu diria isso. Eu diria isso. Vá congelar seus ovos. Vai pesquisar. Tem clínicas maravilhosas. Não é tão caro como você imagina. Tudo planejado dá certo. Até se você não tem nenhum parceiro. Agora que você acha que é um cara legal. Você tá namorando, mas não é o cara que você quer ter filho. Não se arrisque, assim, sabe? Vá atrás de uma pessoa mesmo que... É... Né? Dê seus ovos aí. Dê o seu legado pra alguém que mereça mesmo. Então, né? Porque se você tá namorando uma pessoa que não é tão bacana. Não terminou ainda. Vai e cai de você engravidar. A criança fica vivendo um... Um tormento que... Que desnecessário, entendeu? Ferra com todo mundo. Com você, com a outra pessoa, com a criança. Então... Eu diria... Vá atrás de congelar os seus ovos. É... Mas foi essa a minha trajetória. Eu tenho muito respeito pelas mães tentantes. Eu tenho muito respeito por quem fez in vitro. Eu não fui uma mãe in vitro. Mas... É... Eu passei por todo esse processo. Eu sinto que eu sou uma mãe in vitro. Por conta de tudo que eu passei. Tenho... Tenho os grupos lá ainda, sabe? É... Das mães. De vez em quando aparece na minha timeline. Eu olho, assim... Tenho o maior carinho. O maior respeito. Eu sei que é muito, muito difícil você querer... Uma coisa que não dá certo. Ou não tá dando certo. Mas tenha esperança. Sabe? Continua tentando. E cuida do seu emocional. Esteja preparado também. Pra caso você não... Não venha a ser bem sucedido. Sabe? Prepare pros dois. E... No fim de tudo... Tudo vai dar certo, assim... Sabe? A gente se prepara. A gente aprende a ter muito mais resiliência. E... Na posição que eu tô hoje, assim... Com a sorte que eu tive. Que bom que aconteceu pra mim. Mas... É... Eu provavelmente seria o tipo de mulher. Se eu não tivesse tido filho. Que voltaria a falar assim... Ai, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje. Por quê? Por que que eu não... Não implantei meus óvulos. Quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 33. Por que que eu não fiz isso? Eu ia ficar me martelando um pouco, assim... Sabe? É... Se eu puder dar alguma dica... É... Faça isso. Eu acho que... Que vai te livrar de uma... Uma dozona de cabeça, assim... Sabe? E aqui tá ela. A minha bebê mais linda do mundo. Fala... Oi, gente! Oi, gente! E essa é a Alice. Ou a Alice. Ela tá de macacãozinho hoje. E é o melhor presente que eu pude receber. Sou muito grata de ser mãe dessa menina linda. E... Eu espero que vocês também sejam bem sucedidos. Vai dar tudo certo. Essa foi a minha história. E eu espero que você também tenha uma história bem sucedida. E... Vai dar tudo certo. Tenho certeza disso. É... Todo o meu carinho do mundo. Todo o meu respeito do mundo pra você que tá tentando ser mãe. É... Eu quero que você saiba que eu super te entendo. Se você tiver precisando desabafar, quiser perguntar alguma coisa, pode me mandar mensagem aqui. Me manda também DM lá no meu Instagram. Haki. Que... Com o maior carinho eu vou conversar com vocês. Tá bom? E é isso. Eu desejo pra vocês uma ótima vida. E vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.